Crime na porta de uma emissora de rádio na Grande São Paulo. O prefeito de Jandira foi assassinado com tiros de fuzil e o segurança dele está internado em estado gravíssimo. O barulho dos disparos foi captado pelo microfone do locutor e a repórter Natália Ariede está em frente à rádio onde o prefeito Brás Pascoalim costumava participar de um programa. E nós vamos conversar com ela agora ao vivo. Muito boa tarde para você, Natália. A polícia já prendeu alguém por aí? Dois suspeitos foram presos a cerca de dois quilômetros aqui do local do crime. Eles têm passagem pela polícia e estavam perto do carro que pode ter sido usado nesta emboscada. O carro estava com o motor ligado e era encharcado com combustível. A polícia acredita que os bandidos pretendiam explodir o veículo. O prefeito, Valdir Brás Pascoalim e o segurança dele chegavam aqui a esta rádio comunitária que fica perto do centro de Jandira, cidade de 110 mil habitantes. Ele era do PSDB, tinha 62 anos e estava no terceiro mandato. Macas dos tiros de fuzil ficaram no carro. Foram pelo menos 15 disparos, 10 só no parabrisas. De dentro do estúdio da rádio, onde Brás Pascoalim apresentaria seu programa, Bom Dia Prefeito, foi possível ouvir o barulho dos tiros. Tudo foi transmitido ao vivo no momento em que o locutor falava exatamente sobre o prefeito. O prefeito Brás Pascoalim subiu ao palco para agradecer a presença do público. O segurança continua internado em estado gravíssimo e o velório do prefeito vai ser realizado no ginásio aqui no centro de Jandira. Sandra. Muito obrigada, Natália. É chocante, né? E esses disparos, a quantidade de disparos, né, Sandra? O quanto ele falava do prefeito, né, essa coincidência mórbida.